Esta é bastante curiosa. O que é que tens aí para mim? É eu adoro isto. Temos aqui as instruções dos passos da Coreia do Norte. Isto é tão mundial, isto é tão bom. Reparem nisso. Isto é muito bom. É que reparem, atenção. A malta da Costa de Marfim, eles preparavam-se de uma forma tal. Reparem, neste caso era o Eboe, não é? O jogador em questão. O Eboe estudou coreano, ele entendeu perfeitamente o que eu diria do outro dia. Já tem aqui o dedo do Tony Chan. É impressionante. O dicionário Costa Marfinense é coreano. Claramente nas mãos de Deus. Isto é que é marcação homem-homem. Onde o jogador vai, o marcador vai atrás. Mete com os coreanos, mete, Eboe. Mete, mete. Sim, senhor.